Pois é, existe um dia da mentira, mas nenhum dia da verdade. Por que será? Por que será que as pessoas elegeram um dia para lembrar-se da mentira, mas nenhum para se lembrar da verdade? Jesus disse que ele é a verdade, e que a verdade é o que verdadeiramente liberta uma pessoa. A mentira escraviza. A mentira faz a pessoa serva de uma ilusão, serva de todas as criações da mentira, que são criações ruins. Quantas pessoas estão hoje escravas de uma vida de solidão, uma vida amorosa, que na verdade poderia ser chamada de vida desamorosa, vidas sem perspectiva, laços familiares rompidos, por causa de uma mentira que perseguiram. Acreditaram, criaram uma mentira na própria mente, na própria cabeça, se iludiram com aquela traição, aquele envolvimento que era uma traição, destruíram seu casamento, destruíram sua reputação, destruíram sua fé, sua paz com Deus, com eles mesmos e com outras pessoas. E hoje são escravas. Anos já se passaram, mas elas continuam pagando o preço daquela mentira. A mentira nunca vem de graça. A mentira sempre traz, por trás dela, uma fatura com juros altos. E muitas pessoas nunca conseguem pagar totalmente o preço da mentira. A vida toda, elas vivem escravas e servas daquela mentira. A mentira escraviza. A mentira é a arma preferida do seu pai, que é o próprio diabo, como o Senhor Jesus disse. O diabo, o pai da mentira, utiliza da mentira como uma arte. Ele sabe mentir como se estivesse falando a verdade. Ele engana as pessoas. As pessoas nesse mundo, na verdade, parecem que têm uma inclinação para a mentira. Inclinação para crer naquilo que é falso. Elas duvidam da verdade, mas abraçam a mentira prontamente. Por isso aí a proliferação de fake news com tanta facilidade. Porque as fake news têm corrido o mundo. Porque as pessoas têm uma inclinação maior para o que é falso do que para o que é verdadeiro. Isso está no sangue do ser humano. Então, um problema maior das fake news não está com aquelas pessoas que geram essas notícias mentirosas, mas com aquelas que facilmente acreditam nelas, porque têm uma predisposição a acreditar na mentira. Então, todos nós temos este sangue que está contaminado com a mentira correndo nas nossas veias. E a única forma de nos limparmos disso é termos consciência que existe isso em nós, que nós temos essa tendência à mentira. Temos de nos convencer de que esta mentira está correndo nas nossas veias. Temos de entender isso. E temos de lutar contra ela, para limpar-nos de todo o ranço de mentira que desde criança nos faz viver uma vida de aparência, nos tenta fazer viver uma vida de aparência, mostrar para os outros, convencer os outros de algo que não é verdadeiro. Nós temos de ter essa consciência, nos livrar desta maldição da mentira e abraçar a verdade. Quando a gente abraça a verdade, a gente está abraçando o Senhor Jesus e vice-versa. Porque Ele é o caminho à verdade e à vida. Ele é a verdade. Se você quer saber a verdade, você tem que olhar para Ele. É moda hoje as pessoas falarem a minha verdade, não é? As pessoas falam, não, a minha verdade, eu vivo a minha verdade. O que importa é a minha verdade. Não existe a sua verdade, não existe a minha verdade. Existe a verdade, que é Ele. Eu posso criar uma verdade na minha cabeça que é uma mentira. O que muitas pessoas chamam de minha verdade é uma mentira que elas criaram na cabeça delas. É um personagem, é uma história, é uma narrativa, é uma fantasia que elas criaram e querem que as pessoas acreditem nesta mentira tanto quanto elas. Então, se você quer realmente conhecer a verdade, a verdade não é aquilo que você criou, inventou na sua cabeça. A verdade é Jesus. Ele é o caminho à verdade e à vida. Ou seja, Ele é o padrão. Ele é o padrão. Se você quer saber realmente a verdade, você tem que olhar para Ele, porque Ele traz toda a verdade sobre todas as coisas na nossa vida e neste mundo. Então, quem busca se livrar da mentira, do engano, da hipocrisia, todas as variantes da mentira, tem que olhar para o autor da verdade. Quando você busca a verdade com sinceridade, você encontra nele. Ele revela para você verdades a seu respeito que você nunca havia entendido ou descoberto. Ele faz você se enxergar. Talvez você tenha vivido uma mentira e você nem sabe, porque a pior de todas as mentiras é aquela que a gente conta para nós mesmos. A gente acredita. É tão maligna que a gente acredita na nossa mentira como se fosse verdade. Então, quando você se aproxima da luz, essa luz joga sobre as trevas toda a claridade e você enxerga exatamente o que está ali. Então, você vai aprender a verdade a seu respeito, você vai entender a verdade sobre as pessoas, sobre o mundo, a verdade sobre tudo que importa, tudo aquilo que você sempre quis saber e nunca teve a resposta ou teve respostas mentirosas, Ele vai revelar para você. A verdade sobre a vida, a verdade sobre a morte, a verdade sobre as pessoas, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o mundo, sobre a alma, sobre o corpo, a verdade sobre o dinheiro, a verdade sobre o amor, a verdade sobre a família, sobre o bem, sobre o mal, Ele vai revelar para você toda a verdade sobre essas coisas e nunca mais você vai ser enganado. Então, concluindo, mentiras que você talvez esteja vivendo na escravidão de uma ou várias mentiras na sua vida, mentiras que você já nasceu e cresceu no meio delas, mentiras que você criou ao longo do mundo, ao longo da sua história, neste mundo, mentiras que você acreditou da parte de outras pessoas, mentiras que foram contadas para você pelas religiões, pela religião que você segue, pela mídia que você consome, pelo círculo social que você frequenta, pelos familiares que foram enganados e enganaram você também, sem querer, sem intenção. Você descobre que você nasceu no meio da mentira e você, então, se liberta disso, você deixa de ser escravo de tudo isso e você passa a ser verdadeiramente livre com o olhar de Deus sobre a sua vida e tudo que há. Então, se você deseja ser verdadeiramente liberto, você tem que se aproximar da verdade. E a verdade é uma só. A verdade está no Senhor Jesus. Quem conhece o Senhor Jesus de verdade, conhece a verdade. Quem não conhece Jesus, não conhece a verdade. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto